Será que tem como a gente aliviar a dor da artrite reumatoide? Existem medicamentos para artrite reumatoide, mas muitas crises dolorosas ainda podem ser recorrentes. O bom é que existem muitas coisas que a gente pode fazer para reduzir essa dor, para amenizar a dor. É óbvio que você pode continuar e deve com o seu tratamento, mas você pode incrementar aí para que você melhore um pouco mais as suas dores da artrite reumatoide. Bom, vamos falar sobre algumas coisas aí, algumas dicas que pode sim, algumas técnicas que pode sim ajudar a aliviar a dor da sua artrite reumatoide junto aí com seus medicamentos. A gente sabe que não é fácil lidar com a dor, a gente quer logo que melhore, que amenize a partir do momento que a gente começa a tomar os medicamentos, mas a gente sabe que os medicamentos não é para aliviar uma dor de imediato. é um tratamento que gradativamente ele vai aí reduzindo, isso depende muito de como que está a evolução da sua doença. Bom, a principal coisa que a gente deve fazer, principalmente, é tentar proteger nossas articulações. Mas como que a gente vai proteger nossas articulações? A gente sempre fica pensando, né? Principalmente nas pequenas articulações, as nossas mãos, nossos cotovelos. a gente pode fazer o seguinte, muitas vezes a gente quer, tipo, pegar uma panela pesada, a gente quer pegar logo, pega logo, mas tentar, de alguma maneira, pegar, eu principalmente, se eu vou pegar alguma coisa que é pesada, que eu não tenho como pedir para alguém, eu utilizo os meus braços em vez das mãos. usar o ombro, tipo, para abrir uma porta, em vez da gente utilizar a mão, e sempre pegar alguma coisa, se for pegar alguma coisa mais firme, com uma palma da mão, é meio difícil, mas sim, ajuda muito. Isso ajuda a proteger as nossas articulações. Aqui, por exemplo, aqui na porta da minha cozinha, a maçaleta é redonda, eu procuro abrir a portinha da porta da cozinha e pegar pelo outro lado da fechadura. Isso me ajuda muito. Então, procurar utilizar maneiras mais fáceis para a gente não sobrecarregar as articulações. Outra coisa também, uma das orientações principais, gente, perdão pelo barulho, tá? É o vizinho aqui que está muito barulhento demais. Uma das orientações também, é para nós pacientes com artrite, é praticar exercícios físicos, para poder ajudar com as articulações, para estimular a articulação na correção dessas áreas e prevenir uma piora do nosso quadro clínico. Eu sei que muita gente deve falar, Renata, mas a dor é insuportável, eu não consigo fazer um exercício. Gente, quando eu falo em exercício, não é para que você vá para a academia e fique lá se matando. Um simples alongamento, um abrir e fechar das mãos, pegar aquelas bolinhas molinhas, mexer muito, assim, os pés. Eu faço isso muito sentada no sofá, sabe, movimentando os pés, virando os pés, esticando e voltando com a perna. Isso já é um tipo de exercício, você vai de acordo com o seu limite. Óbvio que essa execução de exercício, você pode perguntar para o seu médico, que ele vai te orientar da melhor forma, tá? É sempre importante conversar com o médico a respeito disso. Como eu falei a respeito de se alongar. Supondo que você é livre de dor e você já é fácil para se alongar, mas um médico, um fisioterapeuta, ele pode ajudar você a se adaptar a um programa de alongamento para as suas necessidades. Tendências de atividades físicas, ajuda muito. Por exemplo, durante a manhã, onde tem um aumento da dor, em momentos do dia você pode tomar um banho ao longo de outros, que vai te ajudar a dar aquele alívio, né? Vai te ajudar aí a dar uma relaxada, onde você pode fazer um alongamento. Não é fácil, mas a gente tem que se esforçar. Outra coisa importante é procurar descansar. Isso, gente. Descansar é muito importante. Uma pausa pode relaxar a mente, ajuda a aliviar as dores das articulações, ajuda a reduzir a fadiga, que é muito frequente na gente. Então, quando você precisar, o descanso é muito pessoal. Óbvio, depende da tolerância de cada pessoa, mas evitar o excesso de descanso, tá? Um estilo de vida sedentário também pode ser prejudicial, assim como os períodos de descanso, tá? Muito longo. Quando eu falo descansar, gente, não é pra você ficar o dia inteiro deitado, que isso vai prejudicar ainda mais as articulações. Então, o importante é dar aquela descansadinha de 20 minutos, no máximo meia hora, aquele cochilinho, que vai ajudar bastante, tá bom? Outra dica é tomar um banho ou ducha quente, gente. O calor úmido proporciona aquele relaxar em relação à artrite reumatóide. O recomendado é um banho muito gostoso, com chuveirinho bem quentinho, morninho, nas mãos, vai ajudar bastante. Além disso, sabe, é importante você utilizar também aquelas compressas, que ajudam bastante. Você deixar 10, 15 minutos aí por cima da onde está mais dolorido, da onde está mais inflamado, vai ajudar bastante. Outra dica também é tentar aquela cera quente, gente. Se você tem muitas dores nas mãos, nos pés, aquelas ceras quentes podem ajudar, sim. Essa é uma técnica clássica usada para tratamento, sabe aqueles tratamentos dos esportistas? Procure conversar com o seu médico a respeito disso, que eu tenho certeza que ele vai te indicar uma que ajude muito, tá bom? Utilizar também, se você tem dificuldade aí, para caminhar, para se apoiar, procurar usar uma bengala. Parece uma coisa meio assim, forte de se falar, mas se você está tendo muita dificuldade, a bengala vai ajudar muito. Muita gente acha que usar bengala significa que você é deficiente, mas não. Se ela pode te ajudar a reduzir a dor nas suas articulações, o que importa a opinião dos outros, né, gente? Não. Utilize, não tem problema, mas são fáceis de você encontrar, de usar, tá? Elas ajudam a você diminuir 20% do seu peso corporal, das suas pernas, do seu quadril, e ajuda, sim, quando você estiver com a parte muito dolorosa. E ajuda a evitar as crises da artrite reumatóide, tá bom? Então, óbvio, não estou falando que você vai usar para o resto da vida. Até quando passar a crise, pode ter certeza que ela vai te ajudar bastante. E outra coisa também em relação ao peso. Tem muitas pessoas que estão acima do peso. Isso pode causar um estresse muito grande em cima das suas articulações. Então, você procure manter o seu peso, vai ajudar bastante. Tem muita gente que fala, ah, mas eu era magra e continuava com dor. Gente, mas o peso prejudica muito mais ainda as suas articulações, tá bom? Isso vai te ajudar muito, tá? Outra coisa também é procurar se adaptar na sua casa. Procurar facilitar para você, da melhor forma possível, o seu dia a dia. Eu sei que é muito difícil a gente utilizar canetas, facas, abridor de latas, zip e outros produtos aí que estão, que prejudicam, dificultam o nosso dia a dia. Mas procurar adaptar esse tipo de coisa, pode ser certeza. Existe muito no mercado aí vários tipos que são disponíveis para ajudar na proteção das nossas articulações. O bom é que pode adquirir isso aí sempre que você buscar em lojas especializadas. Tem sim lojas especializadas onde você encontra aí para facilitar o nosso dia a dia, tá bom? Então, gente, eu sei que não é fácil, não é fácil conviver com artrite, não é fácil ficar falando, ah, fica mais fácil falar do que fazer. Gente, eu sou uma pessoa que eu convivo com artrite há mais de 20 anos. Imagina como que deve estar, né, minhas articulações. Se eu tivesse essas dicas há 20 anos atrás, eu não estaria deformada, eu não estaria tendo dificuldade para andar, não estaria super inchada, torta. Então, se eu tivesse tido essas dicas há 20 anos atrás, pode ter certeza que eu teria colocado ela em prática e teria me ajudado bastante. Se você tiver condição de fazer o hidroginástica, se você tiver condição de fazer alguma atividade física relaxante, vá, faça. Sei que no começo é difícil, mas o seu corpo vai se adaptando a essa rotina e pode ter certeza que vai te ajudar bastante. Outra dica é tomar sucos naturais, evitar o consumo excessivo de açúcar, evitar o consumo excessivo de gordura, de sal. Isso ajuda muito, gente. Procure balancear a sua alimentação, tá? Se você tiver condições financeiras de comprar produtos com menos, como que eu vou dizer, produtos com menos açúcar, eu tenho produtos com menos sal, produtos com menos lactose, produtos com menos... Enfim, procure, gente, procure utilizar da melhor forma possível alimentos saudáveis. O glúten, ele é um vilão, sim, para a gente que tem problemas nas articulações. Ah, Renata, mas eu gosto de comer... Sim, mas que tal, já que você não tem a condição de adquirir produtos sem glúten, que eu sei que é muito caro. Eu sei que é muito caro. Mas, então, não exagere. Você continue comendo seu pão, você continue comendo seu macarrão, mas em menor quantidade. Você vai ver o quanto vai aliviar aí as suas articulações. Procure beber muita água, gente. A água é maravilhosa. Beba água, mesmo que você não tenha sede. Vai lá e fique bebendo a todo momento, que você vai ver o quanto que vai ajudar aí, tá bom? Com a sua saúde, em todos os sentidos. Pode ter certeza disso, tá bom? Espero muito ter ajudado você. Se você gostou, já deixa aquele like, dê sua opinião, comente, compartilhe. Se inscreva aqui no Artístico, eu sei que tem muita gente que vê o canal, mas não é inscrito. E não se esqueça, a gente também tem um grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode participar, tá bom? Vai lá, tá aqui na descrição do vídeo. Fica à vontade aí, que você vai ser muito bem-vinda e muito bem-vindo, tá bom? Então, no final do vídeo, eu leio os comentários, então continue comentando que eu vou ler, tá bom? No vídeo, a artrite pode afetar a garganta? Ah, acho que é Riazinho. Riazinho. Eu acho que é Ryanzinho. Eu não sei, gente. Perdão se a gente vai falar errado, tá? Falou, olha, na verdade eu não tenho crise. Eu vivo em crises, misericórdia, força aí, vai dar tudo certo. Falou também, olha, eu também não tenho nenhum auxílio, não posso fazer nada, porque eu não tenho dinheiro pra comprar, pois não posso trabalhar. Meu Deus, gente. Nossa, eu tenho alguém da família que possa te ajudar, te dar uma força. Ai, gente, eu fico desesperada de ver, sabe? Um beijo pra você, que Deus te abençoe. Vamos ver aqui, no vídeo, direitos do portador de artrite hematóide, a Lindauro Lima falou, estou numa crise tão forte que não estou aguentando nem fazer a minha higiene pessoal. Tomando banho sentada e choro de dor. Oh, minha amiga, sinta-se abraçada. Oh, meu Deus, eu sei como que é, porque eu tive no começo, no final do ano passado, no começo desse ano também, em crises, porque a minha filha tinha que me levar pra tomar banho, porque eu chorava. Nossa, é muito ruim, né, gente? Eu sei o que você está passando, Lindauro. Agora que eu estou começando a ter um alívio, entre aspas, porque eu tenho que tomar banho rápido, eu não consigo segurar o sabonete, eu tenho que utilizar sabonete líquido. Então, assim, as coisas simples do dia a dia, que é tão fácil pras pessoas normais, vamos dizer assim, imagina pra gente, né? Lindauro, um beijo pra você, meu amor. Um beijo, um beijo muito grande, que Deus te abençoe, tá? Ai, gente, eu fico tão nervosa. Ai, vamos ver mais um aqui. No vídeo, quais os sintomas e opções de tratamento para o demografismo? Alicides, acho que é isso. Alicides, falou. Em mim aparece do nada em vários locais do corpo. Um beijo pra você. Eu acho que eu falei o seu nome certo, né? Alcides. Alcides, eu acho. Um beijo pra você. Tá? Perdão se eu falei errado o seu nome. Ora, ela falou que nela aparece do nada em vários locais do corpo. Um beijo pra você ficar com Deus. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho, por você estar assistindo o vídeo até o final. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Muita força, muita fé e muita esperança sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.